E aí pessoal, beleza? Estou aqui novamente para fazer um vídeo para vocês aí Para mostrar as pistolas Airsoft Spring Temos modelos escala 1 para 1, que é a escala real E eu tenho esse modelo aqui também um pouco menor Essa aqui é a réplica da P66 e essa aqui é da P226 Pessoal, como que funciona a pistola Spring? Vou mostrar para vocês o funcionamento E vou abri-la para mostrar por dentro como é a parte interna da pistola Spring Primeiro nós temos aqui o magazine Onde você coloca bolinhas de 6mm Geralmente de plástico rígido Você faz o encaixe aqui, nesse ponto Ela tem uma pequena mola aqui, onde você puxa Para inserir mais bolinhas de 6mm Você faz o encaixe Quando você puxa a parte de trás aqui, de cima Ela faz o engatilhamento E a bolinha se posiciona em ponto de tiro Então pessoal, geralmente quando se usa Airsoft Mesmo sendo por diversão em casa Você tem que procurar utilizar óculos de proteção Para que a bolinha não volte até o seu olho Mas qual que é o diferente desse vídeo aqui pessoal? Tem muito vídeo sobre Airsoft na internet Mas esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês Como é a parte interna de uma Airsoft Spring Vamos lá Vou fazer a desmontagem aqui Logo de cara nós vemos o seguinte A parte do slide aqui Onde você faz o engatilhamento E uma mola que põe ela de volta no local inicial Aqui nós temos o sistema de mola de disparo E aqui nós temos o sistema de pistão Na Airsoft Spring Vamos abrir mais aqui Tirar todos os parafusos Tem bastante parafusos aqui pessoal Para fazer o travamento Pronto O que nós temos aqui pessoal? Como eu falei anteriormente Esse aqui é o mecanismo responsável por Soltar o magazine Para prender e soltar Nós temos aqui O sistema de pistão Vamos desmontar aqui O sistema de pistão Tem o caninho aqui De 6mm de âmbito interno Onde sai a bolinha E aqui nós temos o pistãozinho O que acontece pessoal? Quando você coloca o magazine Com uma bolinha Ele fica mais ou menos posicionado aqui Quando você puxa o pistãozinho Ele vem com essa parte E coloca a bolinha Exatamente aqui Nesse ponto Onde tem uma pequena borracha Que segura a bolinha Está engatilhado O pistão está nessa posição Soltou Ele faz o disparo E todo o ar é concentrado Nesse ponto Onde faz com que a bolinha Saia com pressão Na ponta do cano aqui Então é isso pessoal Esse é todo o funcionamento De uma pistola spring Nós temos o sistema de gatilho Quando ela está engatilhada aqui O pistão vem até o fim Essa é a mola de disparo O pistãozinho vem até o fim E fica preso nesse ponto Apertou o gatilho aqui Elas Faz o disparo Então essa aí pessoal São as partes internas De uma pistola spring Tem bastante partezinhas Mas não é muito complicado Para desmontar Para limpeza Ou lubrificação É simples Essa é uma pistola Em ABS Tem pistolas de metal De polímero Tem outros materiais também Mas essa aqui é uma pistola simples Spring Então é isso pessoal Esse aí é todo o funcionamento E como é a mecânica De uma pistola spring Internamente Pessoal Quem curtiu o vídeo Dei like E aguarde demais vídeos Vou deixar na descrição Pessoal Para vocês Alguns links De umas lojas no Brasil Confiáveis Para que Se vocês quiserem adquirir Pistolas spring Para brincar na sua casa E no seu quintal Tem que ser maior de 18 anos Para poder adquirir Porque tem que deixar Mandar a documentação Para eles Isso é Regra brasileira É lei Maior de 18 anos Pode adquirir Sua pistola spring E Por hobby Para brincar em casa É que é muito legal É uma réplica de plástico Lógico que é Por diversão Esse é o intuito Do Airsoft Que é algo Muito bacana Beleza pessoal Valeu Obrigado Obrigado Obrigado.